Olá, bom dia, é, preciso puxar o outro microfone, peraí, claro certo, bom dia, tarde e noite, é, mais um vídeo aqui no Novo Narratório da Vida, sou eu, Kai. Então, o vídeo de agora é um FD fixo em debate de anime da temporada, mas não é dessa temporada passada de inverno também, não é anime dessa temporada que está passando agora, eu acho que é de primavera, é primavera, mas sim de uma temporada um pouco mais antiga, na verdade, lançado de novembro a fevereiro de 2022, novembro a fevereiro é o final da temporada, na verdade, novembro de 21 até fevereiro de 2022, não sei qual temporada que é, mas é a temporada de que entrecorta, né, o fim do ano, e como é um anime da Crunchyroll, que está no título, você já sabe qual é o anime, é, eu não sei qual é a periodicidade, nem nada mais, né, é um encomendo, um anime encomendado, que no caso é Blade Runner Black Lotus. Blade Runner Black Lotus, que anime é esse? É a pergunta, né, como é que você fala desse anime? Primeira coisa sobre esse anime, na verdade, ele é uma espécie de protótipo, por assim dizer, de misturar a cultura da animação com uma pincelada de animação japonesa dentro de um roteiro puramente ocidental. No caso, o filme do Blade Runner, o primeiro filme e o segundo filme, que são filmes muito bons, o cenário é muito interessante, a pegada de Blade Runner sempre é muito consistente, o primeiro filme que eles fizeram, que é o filme Blade Runner Blackout 2022, que é uma animação bem mais curta, e eu acho que eu fiz review também aqui no canal, certeza, sim, já fiz, eu fiz o do Blade Runner Blackout 2022, e também fiz um outro review que eu não lembro agora, mas acho que não, não era do Blade Runner, é que eu pego algumas séries assim, né, no estilo, né, sci-fi, é, mas de todo modo, era de 15 minutos o OVA, era só um especial, mas aquele OVA era lindo, e o OVA que eu tô falando é esse aqui, que eu vou gravar a tela pra vocês saberem qual é, e tá aqui no canal também, eu posso deixar ele linkado aí nos, posso colocar na descrição talvez o link do vídeo, deixa aí na descrição desse review aqui. aqui não tem uma nota lá tão alta, não é tão odiado, mas a animação desse OVA é linda, eu acho um OVA bastante competente na direção, ainda mais porque a direção dele é do Shinichiro Watanabe, que não é ninguém mais, ninguém menos que o diretor de Kawaii Bebop, entre outros, Dead Parade e alguns episódios, a Ending, ele fez a Ending do Dead Parade, que legal, ele fez Samurai Champloo, Zankyo no Terror, Ergoprox, ele trabalhou, ele é um cara, então, respeitável, tá, uma carreira muito respeitável, nem tudo acertado, mas não coisas ruins, Sony Boy, muito bom, certo sentido, né, é um anime difícil, mas eu gosto bastante de Sony Boy também, embora seja um anime muito, muito, muito difícil, aliás, é muito, muito, muito difícil mesmo, esse anime, eu não sei dizer muito sobre ele, mas enfim, só paralelo, né, ele é um cara com uma carreira muito conceituada, e ele enfiou a mão nesse OVA curto do Blackout, de 2002, eu adorei, adorei, adorei de coração esse OVA, achei uma coisa bem, assim, dialoga muito com o Gust in the Shell, aquela alma melancólica, decadente, de uma distopia, Sky-Fi, distopia de Cyberpunk, né, distopia de Cyberpunk, no caso de Blade Runner, ele é meio misturado, ele é tanto Cyberpunk quanto Steampunk, ele mistura os dois gêneros, né, ele funciona bem como Steampunk também, e a história de Blade Runner, todo mundo meio que sabe já, né, são os... esqueci a palavra, dos habitantes, vai caramba, mas... pera, eu vou lembrar da palavra, deve estar com um lugar aqui, eu esqueço o nome das coisas, cara, do céu, do céu, do céu, do céu, os personagens, eles são replicantes? Não, replicantes é outra coisa, é de outro universo, ué, replicantes, o cara não lembra, enfim, das vidas artificiais criadas em laboratório, né, vidas as quais são bonecas, bonecos, meio que androides, humanoides, mas também com características de não distinção de um humano para o outro, ou seja, eles são iguais os humanos, e eu esqueci o que eles são, porque eu sou um idiota, e eu vou ter que pesquisar no Google, que coisa feia, ok, que coisa feia, você esquece o negócio, meu Deus do céu, banner replicantes, replicante, é replicante mesmo, sabia que era replicante, eu esqueço as coisas, cara, sou ruim de memória, sou velho, sou tosco, mas enfim, os replicantes nada mais são então do que personagens, robôs, androides, não mecânicos, mas biológicos, né, criados para, e programados, criados em laboratório, é como se fossem clones em Star Wars, em certo sentido, mas eles são artificiais, com memórias artificiais, entre outras coisas, e a estrutura desse corpo de replicante, ela tem um prazo de validade, ela tem um limite, o problema não é ela ter um limite ou um prazo de validade, o problema é que os replicantes começam a se tornar não apenas humanos, humanos artificiais, biológicos, mas sim seres humanos de verdade, onde as emoções surgem, e aí no final do primeiro filme do Blade Runner, aquela cena magnífica da chuva, e aquela cena incrivelmente linda do replicante chorando e falando uma poesia e declamando aquilo para um caçador de replicante, que é o nome de Blade Runner, Blade Runner é o caçador de replicantes, que elimina esses caras que corromperam-se, que estão em bug, que o arquivo, a memória, a mente, a alma, a mentalidade da boneca se altera, e ela deixa de ser uma boneca e se torna um igual a um ser humano, ao ponto de seres humanos e replicantes não se distinguirem mais de maneira nenhuma, tá que já é difícil de distinguir mesmo, tá, porque é bem programado, mas chega num ponto onde os Blade Runners, o Blade Runner protagonista do filme, ele enxerga o outro, o replicante como mais humano que humanos, por assim dizer. No caso do Black Lotus, que é a série em questão que a gente vai trabalhar aqui, que eu esqueci de colocar as imagens, agora eu coloco, porque já tem no Google, vocês podem ver que o que pega em Blade Runner Black Lotus é exatamente a estética. A estética é aquilo que é mais estranho nesse anime. Ele me lembra, no primeiro episódio, um jogo de Playstation 1. O tipo de jogo de CG-zão, Playstation 1, talvez Playstation 2. Mas é um CG-zão tão... Quando você compara o Blade Runner 2022 com o Black Lotus, você olha assim e fala, meu, que porra é essa? Na animação, tá. Aí eu fui fluindo pelo anime, né, um episódio, depois outro, um episódio, depois outro. Eu peguei a versão de legenda, legenda não, de áudio japonês, porque eu queria ver em áudio japonês. Eu acho que a oficial dele é em inglês, eu não tenho certeza. É áudio em inglês, mas o áudio japonês é bom também. E eu gostei muito do áudio japonês, tá. Eu tenho um carisma muito grande pela língua japonesa e eu acabo gostando de ouvir a dublagem japonesa, né. Mas talvez a inglesa seja mais competente, mais coerente com o cenário, porque é um cenário muito parecido com o Cyberpunk 2077 ou o Cyberpunk como contexto Cyberpunk. Lembrando que isso aqui também é um steampunk. Mas a pegada de Blade Runner, Black Lotus, ela é interessante pelo lado do roteiro. Agora, a animação e a estética dela, ela é um pouco decepcionante. O que eu gosto muito no Blade Runner Black Lotus é as cenas de ação. As cenas de luta são lindas. São lindas. Assim, são muito bem animadas, são muito dinâmicas, é muito competente as lutas e tem muita ação. E a protagonista, ela tem uma personalidade marcial muito interessante. Apesar dela não ser, digamos, uma artista marcial por natureza e nem mostra como no diabos ela sabe fazer o que ela faz, ela meio que consegue fazer tudo o que ela faz sem ter meio que uma fundação, uma base, ela simplesmente é foda. Parecido com essa aqui do Black Lotus, do Blackout. A do Blackout, que é essa moça aqui, ela é extremamente hábil também corporalmente falando. Ela é muito atlética, muito habilidosa. No caso da protagonista do Black Lotus, chamada de Ellie, a Ellie também desempenha esse papel acrobático, né? Por assim dizer. E ela tem uma coisa interessante que não fica explicada no anime. O anime é cheio de furo de roteiro, tá? Ele tem um roteiro interessante, ele tem um world building fidedigno, ele tem uma estrutura atmosférica coerente, a atmosfera Blade Runner está presente, tá? Você sente aquilo como Skyfire e também como Steampunk. Você sente o cenário no corpo, né? Você sente na visão e no fluir, né? Você vai fluindo no anime e vai sentindo aquilo como Blade Runner. Ele encaixa como Blade Runner, ele encaixa como cenário. Tirando as fraquezas de roteiro. Eu não sei se o roteiro de Blade Runner original é tão bom também, tá? Não lembro. Não deve ser tão grande coisa. Mas o roteiro desse anime, ele é... Ah, feijão com arroz. É puro feijão com arroz. É a Ellie acordando em um belo dia, em um lugar isolado, dentro de um caminhão. Depois ela vai recobrando a memória dela e ela relembra que ela foi caçada por caçadores de bonecas. Humanos caçando bonecas em um deserto e genocidando bonecas. E essas bonecas são replicantes que foram feitos para ser assassinados nessa caça doentia com as bonecas. E a história de Blade Runner Black Lotus nada mais é do que a vingança, a saga de vingança da Ellie, contra os caçadores e contra todos aqueles que financiaram esse tipo de esporte doentio. Tá? Então é um plot simples. O Atanabe produziu esse anime. Ele não dirigiu. O diretor, ele não é pouca coisa. O diretor é bom. A direção do anime não é ruim. Esse cara aqui, ele trabalha em animes bons, olha. Trabalhou em Akira, em Haikyuu, Gashino Eden. Esse aqui é legal também. Maju no Teriyubin. Acho que já fiz review. Não lembro. Talvez tenha feito. Vamos dar uma olhada. Ah, com certeza. Aqui que já fiz review. Então ele é um cara experimentado, bem... Ó, sereno moribito. O cara é bom. Tá? Jin-ho. Jin-ho. O diretor é foda. Tá? O diretor não é pouca bosta. E o anime, ele mostra que tem uma boa direção. É bem consistente a direção. Você acredita que o anime, ele tem uma boa condução. O roteiro, eu não sei se ele foi feito por japoneses, tá? Eu tenho uma leve impressão de que meteram o dedo dentro do roteiro. Por que eu tenho uma leve impressão de que meteram o dedo dentro do roteiro de Blade Runner e Black Lotus? Porque ele é muito ocidental, cara. Ele é muito ocidental. Ele tem uma perspectiva, uma personalidade extremamente ocidental. Ao ponto de até ser assustador. Nem tudo lhe acerta, tá? Ele dirigiu essa porcaria que eu tenho que ver ainda. Que é o novo Agustinashow. Eu tenho que ver esse anime, cara. Mas depois eu vejo. Tenho que enfrentar esse anime. Tenho que enfrentar esse anime. Um anime que eu tenho medo. Muito medo. Mas é Agustinashow, né? Eu sou foda de Agustinashow. Ele tem um CG muito... Criticável, por assim dizer, né? Eu tive um grande preconceito no primeiro episódio. Dei uma bloqueada no anime, mas eu tenho que ver. Ele também tem que ver Cyberpunk 2000 e... Cyberpunk da Netflix mesmo, o general. O geralzão. Que é bacana também, parece. Mas esse aí é bom. Parece que é bom. Mas voltando. Que é feito pela... Trager. Trager. Trager é bom. Trager tem um estilo bem bacana. De animação. E funciona com Cyberpunk... O estilo Cyberpunk funciona no Trager, por assim dizer. Mas voltando então. Esse diretor, ele não é ruim. Então a direção de Blade Runner não é ruim. E por isso que eu tô dizendo que a atmosfera mantém. Por isso que eu tô dizendo que a linguagem mantém. Eu quando vi Blade Runner, eu tava vendo Blade Runner. Mesmo sendo Black Lotus, era Blade Runner. Eu não reconheci como algo... Não é como se eu pegasse um Wolverine ou um... Aqueles animes do Iron Man. Do Homem de Ferro. Feito no Japão. Que tem uma linguagem japonesa e é totalmente escroto. Você não vê mais o Homem de Ferro... O americano dentro daquele Homem de Ferro. Você não vê mais o Wolverine dentro do Wolverine japonês. Ou o contrário. Você não vê Dead Note no norte-americano. Quando se fosse Dead Note japonês. Você é rara... Tem a... Tem a... Tem a Lita Battle Angel. A Lita Battle Angel meio que combina, vai. Tem alguns animes que vai. Guns N' The Shell mesmo. O filme norte-americano, ele não pega... O que é o filme Guns N' The Shell? Ele é um filme Black Buster. Block Buster? Não sei. É Block. É um filme Block Buster norte-americano. Guns N' The Shell não é anime. A linguagem ocidental polui a obra. No caso de Blade Runner, Black Lotus, não. A linguagem oriental não polui a obra. Isso é fato. Isso é muito interessante porque ele é Blade Runner. Nesse sentido de identidade ele é. O problema é o roteiro. O roteiro é muito arroz com feijão. E a Ellie vai matando um vilão aqui. Um vilão ali. Ela é um personagem não crível. Não tem credibilidade. Não tem profundidade. Os personagens em geral em Blade Runner são muito ruins. Black Lotus. São ruinzinhos. Não tem grandes personagens. O Joseph é quase um personagem. A saga dele com o arco inimigo. O arco rival dele. Até vai. Mas a Ellie não dá, cara. A Ellie ela é toda forçada. Ela é muito forçada, cara. É um personagem forçado. Bastante forçado, tá? E eu não sei quem fez o roteiro disso. Eu tenho que ver quem fez o roteiro disso. Quem fez o roteiro disso? Diretor, diretor. Tá. O Shinji Aramaki também é um bom diretor. Não é um diretor ruim também, não. Eita, pegou outro. A de UFO Metal. The Wolf's Reign, Ninja Batman. É um cara... Bobby Crises. Bobby Crises é bom. Então ele é mediano. Bom também. Eles não são incompetentes. Eles sabem lidar com o cyberpunk. Eles sabem lidar com o cenário. São bons diretores. É uma boa equipe. Tem um bom produtor. Tem esse aqui também que produz. Que eu não sei quem é. Mas tanto faz. Então, o ponto em Blade Runner é... Quem fez a porcaria do roteiro? Porque esse roteiro é desse jeito. E quem escolheu a animação de CG Playstation 2? Que é boa e ruim ao mesmo tempo. É boa nas cenas de luta. É ruim porque ela parece... Paul Parka. Parece pobre. Ela parece... Quando você compara Blade Runner 2022 Blackout. Blackout, que é o primeiro anime. Do próprio... Do próprio Otanabe. E compara com o Black Lotus. Você vê por que não fizeram animação japonesa no japonês mesmo. Tipo, animação de verdade. Por que não fizeram uma coisa fidedigna. Nem que vocês acham 3D. Mas meio misturado e tal. Uma coisa híbrida. Sei lá. Uma coisa lá. Bersick. Sei lá. E até funcionaria. Tá? Mesmo que Bersick seja uma animação ruim no caso. Comparar Bersick. O último Bersick lançaram com CG e tal. Mas podia fazer uma coisa diferente. Tá? Aquele CG de Bersick é muito travado. E as cenas de ação foram muito bem animadas. Então, eu diria que não encaixaria. Mas de todo modo, a parte de atmosfera, luz, direção, sombra, fotografia, trilha sonora. Ah, trilha sonora é fenomenal. Trilha sonora é fenomenal. Cada episódio tem uma ending. A ending é um pop... Não é genérico, mas é um pop com algum significado. É um pop com alguma densidade. E combina com um ar meio cyberpunk decadente periférico. Mas não raso, mas também não intenso. É um meio termo entre intensidade e profundidade. E eu, particularmente, gostei muito da trilha sonora, cara. Toda a ending tinha, no review que eu vi, na legenda que eu usei, tinha a letra da música. As letras eram muito boas. As letras eram boas demais. E as músicas eram boas. Eram bacanas. Baladas pop, mas eram boas. E essas músicas, elas condiziam com a narrativa do anime também. Então, é uma trilha sonora muito bem feita. Uma produção muito bem feita. Uma... Respeito à ambientação, à atmosfera e à fotografia. Também muito competente. A animação, infelizmente, não angulo muito. Assim, é complexo. Ela é muito simples. Ela podia ser mais bonita. Ela podia ser, por exemplo... Quer ver um anime que é bom pra cacete em animação? Embora tenha alguns preconceitos. É... Ah, tá enganando. É o LOL. Legends of Leagues, né? O... O LOL... Ai, cara, esqueci agora. Não fiz review dessa porcaria. Cacete. O anime do LOL, caramba. Esqueci o nome. Fiz review dessa droga e esqueci o nome. O que eu tenho na cabeça? Mano, essa... Da... Jinx, cacete. Legends... Não, League of Legends. Nossa, League of Legends. Estou viajando. Anime. Qual o nome, cara? Cara, esqueci com... Arkane. Caralho, deu o branco do cão. Arkane. Sabe Arkane? Arkane é lindo. Tá? Eu tenho alguns preconceitos idiotas no começo, mas depois que eu acostumei com a animação e com o modo como Arkane funciona, eu achei magnífico. Arkane é lindo. Por que Black Lotus não é? Por que Black Lotus é tão ruimzinho? Esse é uma crítica. E aí, fraqueza de roteiro, fraqueza de personagem. Tem um carinha que é um neguinho, gente boa. Que eu não lembro o nome, nem o teu nome dele aqui. Ele é... Descartável no anime, ele fica muito pra escanteio. Os vilões... Tá, vilão anos 80. Não cola tanto os vilões. Os caçadores são rasos. O vilão principal, que é esse cara aqui, que é um cientista piradão. Eu não compro esse tipo de cientista, é meio forçado. Esse caçador aqui, ele é interessante. Que é o rival do Joseph. E aqui ele tá lutando com a Ellie. E aliás, as lutas são ótimas. O que salva esse anime é as lutas. O que salva esse anime é a produção. O que salva esse anime é a direção. O que salva esse anime é a trilha sonora. Mas infelizmente, de roteiro, esse anime peca pra cacete. E de animação, ele é um tanto deprimente, assim. Um tanto insatisfatório. Apesar de eu até achar bonito, em certo sentido, essa animação própria do Blade Runner. Eu não tenho ódio pela animação. Eu não tenho rancor, um asco. Eu acho bonita a Ellie. Eu acho bonito a perspectiva. Mas eu acho que podia ser melhor, sabe? Acho que podia ser melhor. E por ser Blade Runner, sabe? Como se fosse necessário que fosse melhor. É um clássico, né? Então, era necessário. E não corresponde. E é por isso que a nota não é tão grande no Mindy List, né? Uma nota um pouco menor. Uma outra coisa também é que tem outras obras também que tem essa dificuldade de manter a qualidade ao longo do tempo. Como aconteceu com o Gun Guns N' The Shell. É um anime que eu tenho que ver. Ou 2047. Pra mim ter uma posição mais estruturada sobre a obra, né? De todo modo, eu queria mais do anime. Eu queria que ele fosse parecido, pelo menos, com o Blackout. Tá? E isso me deixou um pouco irritado. É esse carinha aqui que ficou subestimado, subutilizado. Coitado. Ele é bem legal, o personagem. Em geral, os arcos de personagem também. O dela... O arco da detetive, que ela tentou ser uma Blade Runner e não conseguiu ser uma Blade Runner. Uma caçadora de replicantes. O arco dela é meio bobo também. Meio fora de... Fora de pruma. Meio torto a... Ah, cara. Eu não consigo comprar o plot do anime, cara. Eu não consigo comprar o roteiro do anime. Foi mal. Não vai. Não vai mesmo. A história do... Mais legal é do Joseph. A Joseph é o cara mais interessante do anime. Que é o Blade Runner que a Ellie conhece. Ele é o personagem com mais estrutura no anime. Ele tem uma estrutura bacana. A própria Ellie, ela acaba funcionando como um personagem forçado. Eu não consigo ver ela como um personagem natural. Ela é muito forte pra... Pra ser um personagem. Ela é meio... Ela não tem... Tá que ela sofreu um grande trauma e tal. Mas ela não tem muito motivo pra ser tão forte. Ela é tão forte. Ela é tão protagonista. Ela é tão potente e poderosa. Mas ao mesmo tempo não tem uma sustentabilidade pra essa potência. Esse poder que ela desenvolve e desdobra. E o aprofundamento psicológico dela é meio bamba. Assim, eu não acho que funciona tanto. Mas talvez seja babaquice da minha parte, tá? Essa parte de falar da Ellie pode ser tosqueira minha. Mas eu pelo menos não senti muito, sabe? Uma coisa que é legal, que funciona bacana. É que ela vira espadachim e make samurai, né? É uma coisa de Japão, né? Põe uma katana na mão do cara e pronto. Resolve o problema. Isso é legal. Não vou criticar a katana, cara. Eu gosto de katana. Quando você coloca uma katana na mão da Ellie e joga umas lutas de samurai e ela fazendo umas acrobacias com a espada. Foda. Tá? Foda. Eu queria ver mais disso. Aliás, eu fiquei um pouco decepcionado com o fim da luta final dela contra a última antagonista. Que era uma clonagem dela. Uma nova replicante pra substituí-la, né? Uma replicante 2.0 do carinha ali. Aliás, o que o carinha faz, que o vilão principais faz, né? De abandonar o pai e tal. Spoiler. Ele abandona o pai. Ele faz uma conspiração contra o pai pra ganhar poder e tal. Isso é legalzinho. Mas é meio turco também. É muito feijão com arroz. É que Black Lotus lembra muito o filme besta americano, tá ligado? Lembra muito o roteiro ocidental batido. Isso mata o anime. Ele podia ter uma perspectiva mais poética, sabe? O próprio Blade Runner original é mais poético. E a própria continuação em filme, que é a continuação recente, é muito poética. É muito boa. Então ele perdeu essa expressividade poética que poderia ser desenvolvida. Ele é meio... Sei lá... Como eu posso dizer? Ele é meio... Não é que ele é seco. Mas ele é... Travado. Tá meio travadão ali. Certo sentido. É travado no sentido de não ter uma imersão emotiva muito intensa. Apesar de você gostar do feijão com arroz. Porque é feijão com arroz. E todo mundo come feijão com arroz. Você não odeia plenamente o anime. Ele entretém bastante. Ele é imersivo. É bem dirigido. Mas ele não vai. Sabe? Ele não... Não emociona. Ele não emociona. Essa é a palavra que eu queria achar. Ele não emociona. E esse é um dos meus problemas com esse anime. Mas enfim. Eu vi ele rápido. Eu vi ele no fim de semana. E meio... Quase marotonei o anime. Ele funciona bem como anime. Ele funciona bem como história. Ele funciona bem como... Mídia, né? É... Sessão da Tarde. Ou filme entretenimento. Só que esses elementos que eu falei me incomodam na obra. Principalmente em relação a Ellie. E o que eles fazem como os replicantes. Ou como eles usam replicantes. Não é muito bem usado. Sabe? Utilizam mal. Podia ter muito mais trama. Muito mais complexidade. Ser muito mais misterioso. Muito mais detetive, né? Coisa detetive. Coisa mais... Gaston The Shell da vida. É... Gaston The Shell da vida. Isso é foda. Mas não é. Tá? Infelizmente não é. Então... Maus aí por um review tão longo. Não ficou tão longo. 23 minutos. Até na média. Então... Maus aí por... Sei lá. Criticar. Não sei se eu falei alguma coisa ruim. Mas besteira. Mas... Tomara que eu não tenha falado muita besteira. É... Se tem algum cara aí que viu o anime. Comenta aí. É... Alguma pessoa que viu, né? Geralmente é cara. Meu publical... Publical sem querer acaba sendo muito masculino. Poucas mulheres venham os vídeos. Mas... Comenta aí. A gente troca ideia. Tá? Valeu aí pela presença. E... Bom... Espero que tenha sido um review razoável. Tenho certeza. Mas enfim. Tamo aí. Valeu aí. Até mais, pessoal. Até mais. Falou. Tchau.